HB204U é o novo modelo de carro lançado na noite desta quinta-feira na saga Hyundai da BR. A novidade vai de encontro com os dois anos da concessionária em Rondônia. O modelo pode ser a nova aposta de vendas. Uma proposta espetacular da HMB. Um produto inovador que explodiu no Brasil, caiu realmente no colo e no gosto do brasileiro. Um produto aspiracional, com qualidade, com acabamento, uma relação custo-benefício espetacular. E o Grupo Saga, acreditando nessa proposta, também participa dessa estrutura. Já hoje temos três concessionárias HMB, já vamos ter mais três, porque nós acreditamos no produto, acreditamos na qualidade, na responsabilidade com que os coreanos vêm trazendo esse produto para nós. No Brasil, a saga conquistou milhares de clientes. E no Estado não é diferente. A cada ano, o grupo tem muito o que comemorar. Em dois anos, nós vendemos 300 mil carros no Brasil. E a proposta é aumentar essa participação de mercado. E agradecer, nesse momento, toda a população de Porto Velho, que também acreditou na proposta, que viu um produto, que imaginava que talvez tivesse um grau de dificuldade, ou um preço fora de padrão. E nós trouxemos o produto com qualidade, com preço, e caímos no gosto. Que muito nos honra e nos deixa, com o compromisso de, a cada dia que passa, a cada dois anos, termos melhores resultados para satisfazer a população. O gerente lembra que o asfaltamento da Rua da Beira pode melhorar ainda mais as vendas para este ano. Quero convidar você para vir aqui na Rua da Beira, que agora já está asfaltada. Eu quero pedir para a população que nos dê uma oportunidade de vir conhecer. Vir conhecer a nossa estrutura enquanto concessionária, os nossos veículos, e principalmente, se apaixonar com essa oportunidade que os coreanos estão trazendo para o Brasil.